Eu me lembro bem, noite de luar Muito amor no coração E a gente a fazer a canção Na praia de boa viagem Com as estrelas a nos contemplar E a gente em boa viagem Onde o sonho estava a começar Nunca esquecerei Como foi tão bom Dá um nó no coração De lembrar a gente a cantar Na praia de boa viagem Mas o casa nos acompanha E a gente em boa viagem Encobertos por céu e estrela E a gente em boa viagem 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 Amém. 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 Amém.